Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Compenso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como o que tenho vivo, de mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero, o negócio é deixar rolar E aos trancos e bagagos lá vou eu Estou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu